Foram divulgados nesta sexta-feira os gabaritos do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado por detentos e por quem cumpre medidas sócio-educativas. Mais de 30 mil pessoas fizeram o exame que foi aplicado esta semana. A edição deste ano teve um crescimento de mais de 25% em relação a 2013. O gabarito completo você confere no site que aparece aí na sua tela.